E você, é você mesmo, do outro lado da tela. Sei que você ouviu os sinais, notou todas as evidências, sabe que algo anormal está acontecendo. Chegou a hora de revelar a verdade. Neste mês, você será abduzido nos nossos sábados de mistério. Ele esteve aqui. Quem? Quem? Quem esteve aqui? Hoje pode ser o dia que vamos encontrar alienígenas. Pode ser a maior revelação de toda a história humana. Como algumas pessoas conseguem passar pelo impossível. É o que vamos tentar descobrir. Já tinha visto alguma coisa parecida? Não. O que é aquilo? Meu Deus! Sábados de Mistério, em Maio. No Restore.